Barbie Raquel, boneco quebraia, vocês vão ficar com mais um capítulo especial da novela de Barbie E bonecos que se chama Maria Mercedes As Aventuras da Barbie e Maria Mercedes Já já vai começar para vocês Direto da cidade de Barbie Holândia, de Itaperuá, Hollywood No ar, capítulo 6, da novela Barbie e Maria Mercedes Já vai começar, fica agora com o capítulo 6 Reviterixa As Aberturas da novela Abertura Maria Mercedes Para servir-lhe a fé De minha família me encargo eu Minha mãe não nos abandonou Porque meu pai nunca curou Maria Mercedes Para servir-lhe a fé Um maravilhoso mudou, comprou um cachito e me conheceu, e ao morir um montão me derrubou, Maria Mercedes para servirle a você, que rico sobre ele me bailou, o baile que alivia qualquer dolor, que sufrir muito feliz em meu coração. Maria Mercedes Aperta aqui o botão. Dindo! Aurelio, vai atender a porta, Aurelio. Sim, senhora. Pode entrar. Pode entrar. Quem é? É o médico. Pavei Santiago. Pode entrar. Doutor, que tá fazendo o que aqui? Dona Malvina, bebê Santiago, fazer o exame nele. Pra que, doutor? Não tem jeito, não tem cura, ele vai morrer mesmo? O que é isso, mamãe? Lave sua boca. Ei, mamãe, não fala assim com o primo, apesar que a gente tem uma desofensa, mas ele é meu primo, é nosso primo. Eu não suporto esse moleque, por causa dele meu marido morreu. Eu detesto Santiago. E essa fortuna vai ser minha. Eita, mamãe, só pensa em dinheiro. Aurelio, sim, senhorita. Alessandra, leva o médico até o quarto para ver meu primo. Pode deixar. Vamos, doutor. Por aqui. Senhor Santiago, eu sou doutor. Aurelio, me deixa só escudo, doutor. Sim, Santiago. E... Tá melhor, Santiago? Como vai sua saúde? O senhor tá debostando na minha cara, né, doutor? Tô brincando. Oh, parece que você não tá mais pálido. O senhor tá brincando na minha cara também, não tá vendo? Desculpa, Santiago. Você não gosta de um senso de humor. Já tô cansado das pessoas falando essas coisas. Vai logo, doutor. Anda. Eu não tenho o dia todo. Vai logo, me examina. Sim, Santiago. Vou te examinar. Vai logo. Pau do seu, sai da minha casa. Ele está bem. Ele é estressado. Já trocaram o tubo do seu oxigênio? Agora respire. Mais. Deixa eu ver aqui. Aqui. As costas. Deixa eu medir sua pressão. Esse braço de cá. Deixa eu medir com esse aparelho que eu tô aqui. Sua pressão tá ótima. Santiago, você precisa continuar tomando o medicamento. Esse é o ótimo para o tratamento. Medicamento o quê, doutor? Eu não aguento mais ficar aqui. Tu me diz que eu tô bem. Mas eu não tô bem. Eu não vou tomar mais nenhum medicamento. Você não vai nem tentar, Santiago. Não, fora do meu quarto, doutor. Vai embora. Mas, seu Santiago, vai embora. Sai daqui. Saia. Está bem? Ah, que foi, doutor? O Santiago te botou para correr? Foi. Eu tenho que ir até logo. E, Aurélio, faça ele tomar o medicamento. Sim, doutor. Até logo, doutor. Até logo, Aurélio. E, senhoras e cavaleiro. Oh! Boa noite, irmão. Jorge Antônio. Mamãe. Aurélio. Já vai dormir, minha filha. Vou. Já vai dormir, irmã. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, senhora. Precisei de alguma coisa na Aurélio. Já pode ir descansar, senhora. Boa noite, senhor. Boa noite, Aurélio. Aurélio foi descansar. Filho, você vai ver rabu de saia de novo? Eu vou lá na casa da Miria. De novo. Ela é minha namorada. Vem assumir logo o compromisso com ela. Você está namorando com a Miria? Claro, mamãe. Você não disse que eu ia fazer a vida. A Miria é rica. Tá bem, filho? Que nosso senhor te proteja. Eu vou dormir, filho, também. E não vou ficar. Hoje, Santiago, me estressou o dia todo. Até mais tarde, filho. Talvez quando você chegar eu já vou estar no meu sono. Sim, mamãe. Tchau. Tchau. A mamãe finge que está dormindo. Eu vou ver. Quando me chamem Jorge Antônio, eu vou ver a Miria. Sai aqui. Aham. ó. E ele foi embora. Minha filha está dormindo. É. Botando essa luva aqui. Você, Santiago, a causa da minha desgraça. Mas você não vai, mãe, ser o dia. Ele não vai passar dessa noite. E a herança vai ser minha, maldito, infeliz. A tia é logo, sobrinho. Sinto muito. Até nunca. Hahaha.